Fala galera, beleza? Ó, antes de tudo eu gostaria que quem ouvisse esse vídeo até o final compartilhasse o máximo que possível, tá? O máximo. Galera, é o seguinte, tem alguém aí, algum bandido usando o nome da loja Pesco Fácil pra fazer sorteio e enganar as pessoas às vezes com poucas instruções, tá? Então o que eles fazem? Eles fazem sorteio e depois falam que tem que pagar um frete. Galera, deixar bem claro pra vocês, a loja Pesco Fácil não faz sorteio. A loja Pesco Fácil não faz rica. Muita gente me pergunta, ah, sorteio uma carretilha? Ah, faz um brinde disso? A gente não faz justamente pra não dar poder pra esse pessoal que pra mim são os bandidos que ficam usando o nosso nome. E infelizmente, infelizmente, pessoas com menos instrução, pessoas que ainda acreditam achando que é a gente vai e cai no golpe e às vezes não recebe o produto. Às vezes recebe o produto de má qualidade e que não condiz, beleza? Já tivemos um caso agora, estamos em contato já pra ver qual é o que nós vamos fazer, o despacho que a gente vai fazer, onde um cliente, um amigo que nos acompanhava, infelizmente, caiu num golpe desse. Ainda bem que não foi um valor grande, mas ficou um clima muito chato, beleza? Um clima muito chato, mas infelizmente é isso. Então, o que eu venho falar pra vocês? A loja Pesco Fácil entra com a gente pedindo isso. Nós somos uma empresa em São José do Rio Preto. Nós estamos em São José do Rio Preto, estou na porta da loja. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024. Se vocês olharem, eu estou todo molhado, porque está uma chuva muito forte aqui na nossa cidade. Eu estava ali fora mexendo com umas outras coisas, acabei me molhando e aí recebi a ligação desse cliente nosso aí. Resolvi na hora falar, vou gravar, para ninguém mais cair em golpe, galera. Infelizmente, tem gente má que eu falo que são bandidos, que não tem condições de fazer as coisas certas e fica enganando as pessoas do bem, beleza? Mas, venho reforçar aqui pra vocês, se você chegou até aqui no meu vídeo, compartilha ele ao máximo de pessoas possíveis. Clique em compartilhar, escreve up aí nas mensagens, para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possíveis, para que ninguém mais caia em golpe, galera. Então, vamos lá, vou mostrar a nossa loja aqui. A loja Pesco Fácil hoje, dá uma olhada. Já andei com vocês aqui, já fiz vários vídeos, toda semana eu faço vídeo pra vocês. Nós somos loja física, nós somos lojas online. Nós temos o nosso atendimento via WhatsApp. Dois WhatsApp, 17-3215-1673, 17-99144-7661, beleza? Os dois WhatsApp do nosso atendimento aqui. Durante o horário comercial, liga pra gente, liga de vídeo pra gente pra nos ver, beleza? Não acredita no que as pessoas fazem, se elas não deixarem aparecer o rosto. Nós fazemos isso, somos uma empresa pequena. Costumo dizer que o nosso atendimento é um atendimento humanizado. Nós, às vezes, ficamos 40, 50 minutos com o cliente. Tem até cliente que reclama, isso eu confesso, que a gente demora a atender, realmente, às vezes, demora a atender, porque nós estamos em ligação com outro cliente. Nós temos que fazer ao máximo pra que não chegue nada errado pra eles. Por quê? É uma compra sem que a pessoa tenha o produto em mãos. Então, ela precisa fazer o pagamento. Esse pagamento hoje, a gente sempre encaminha pra que ele seja feito via mercado pago, que é seguro, onde a pessoa vai comprar, vai pagar, e se não receber o produto, ela recebe o dinheiro de volta. Então, a gente sempre aconselha isso pros nossos clientes. Tem clientes nossos que realmente compram querendo pagar no PIX, aí a gente recebe via PIX do nosso CNPJ. Não tem outro PIX. É do nosso CNPJ, que você vai consultar na Receita Federal, e vai ver que nós não temos problema nenhum. Falando em na Receita Federal, todos os nossos produtos são comprados com nota fiscal, são enviados em nota fiscal de transporte. Só trabalhamos com transportadora credenciada. Na grande maioria, os nossos produtos hoje vai de já de logo, na grande maioria, porque a gente faz seguro de mercadoria. Se caso o cliente, se a mercadoria venha a ser perdida no caminho, a gente reembolsa, a gente tem o nosso seguro. Beleza? Então, eu gostaria hoje que todos vocês encaminhassem ao máximo possível. Desculpe, às vezes eu estou um pouco emocionado nessa parte, por ser uma pessoa super honesta, querer fazer as coisas certo, e existe gente maldosa, que para mim chama bandido. Beleza? Desculpa também a minha aparência, estou todo molhado, estava uma chuva torrencial aqui na nossa cidade. E espero que você que assistiu até o final, compartilhe esse vídeo. Só peço isso, agradecidamente. Compartilhe o vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Beleza? Bora lá. Agradeço todo mundo que é do bem, que está aí com a gente. É um prazer estar atendendo. Isso não vai nos enmaecer. Isso não vai tirar o nosso atendimento. Continuaremos. Vou tomar providências cabíveis. Já estamos identificando quais as páginas estão fazendo isso. Já estamos tomando as nossas providências. Mais para frente, o que vier a acontecer, eu venho falar para vocês. Não posso falar mais nada agora, porque é um negócio que começou a aparecer agora. Vinha sempre pingando alguém falando, mas hoje me tirou do sério, me deixou super chateado, porque foi enganar uma pessoa do bem. Beleza? Então, pessoal, precisou. Chama a gente no nosso WhatsApp. Todo mundo já sabe deles. Acabei de falar no vídeo. Entra no nosso site. Quer comprar com a gente? Conversa com a gente antes. Eu sempre falo, pessoal, conversa com a gente de vídeo. Liga de vídeo. Não tem como a gente enganar. De vídeo não tem como a gente estar mascarando. Pede assim, mostra a empresa para a gente. Me mostra onde vocês estão localizados. Mostra a fachada. Vocês veem meu CNPJ no meu site. Beleza? Espero que isso chegue na maioria das pessoas. Hoje é um sábado. Um bom final de semana para vocês. Espero que vocês tenham um domingo com muita paz e saúde. Beleza? Muito obrigado. Mais uma vez, eu espero a compreensão de vocês e que façam o compartilhamento. Para não esmaecer, valeu mais uma vez e bora lá.